Coé galerinha, bem-vindos a mais um episódio aqui do vlog, mas antes de começar esse episódio eu vou vender o meu peixe, apesar de eu ser vegano. Falar que tem show dia 29 de julho agora, final de semana que vem, sábado, no Sesc Taubaté, dia 4 de agosto em Brasília e dia 5 de agosto em Goiânia. Mais informações e links de vendas na bio do nosso Instagram, valeu? Vejo vocês por lá, vamos para o episódio. Hoje tem Sesc Santo André, São Andréas, e olha quem eu trouxe hoje para ouvir Tarde Demais ao vivo. Vai tocar um show inteiro hoje, só de Tarde Demais. Pode dizer aí, que isso? José Carlos Leme. Rapaz, que susto. Vem, filho. Vem com papai. Essas aqui, titulares. Drop D, Drop C. Essa aqui talvez só na última, ou alguma música do set velho, mas eu... Dá um toque. Eu meti um... Pitifte. Pitifte. Tocando o tempo inteiro com a guitarra. Fechou. Em Drop D. E aí é mais fácil, né? Aí só parou, tem que se virar para trocar o baixo. Até ela pegar um... Até ela pegar um... Até ela pegar um bagulho desse também. Fechou. Dá um oi para o vlog. Oi, vlog, tudo bem? É, você está colorido, Paulinho. O que aconteceu? Não sei. Às vezes eu boto umas correntes. Pegou as camisetas para dormir, né? Acabou as camisetas pretas. Não, dor. Não, mandei lavado. Eu estou lavado. Olha minha mãe lá, Léo. Já falei com ela. Minha mãe nunca veio no show da Supercom, Léo. Nunca? Nunca. Como não? Olha isso. Tem que tocar direito aí. Tem que tocar direito, Paulinho. Olha aí. Isso aqui é o orgulho. O orgulho da banda agora. Isso aqui, olha. Perdi a criança. Não. Passagem de som aqui no Sesc Santo André. Está tudo certo. Sesc Santo André é um lugar muito foda aqui. Foi, acho que, o primeiro lugar que a gente tocou. Pós pandemia. Foi muito foda. A galera estava em braço. Eu tenho certeza que hoje também vai ser foda. Hoje é lançamento do Remédios aqui. Tá com Remédios. Se você não ouviu Remédios, nosso disco, corre lá para ouvir. Está bravo demais. Aú. Eu atinuei a peirinha e coloquei um guete lá no final. Olha, João. Cadê o papai? Eu mexi no seu pedal, papai. Eu queria realmente mexer. Meus peixões a nadar, a música que dá o tom. A maré remança, eu quero ver que dança. Dança das trelinhas. No episódio de hoje, para eu ter quase certeza, você vai ver. alergia nas costas. Vou pegar aqui. Fica tudo estourado agora no vídeo. Olha lá. E aí? Você está amostrando. A gente vai tocar no lugar no final do ano, que o Zé Carlos vai, só porque ele ama a gente. Não é bico, não é bico fixo. Não é bico fixo. Às vezes é pitaria, às vezes é um poço sem fim, às vezes é um escada, não vai gostar. Se já tá comigo, os filhos dá o bem, os peretais, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Se já tá comigo, os filhos dá o bem, os peretais, não sai de mim, 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 não sai de mim. Eu vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver a galera? Vamos ver a galera. Um, dois, três. Dá um oi pro vlog aí. Estas grandes feras. Eu vou pendurar essa câmera aqui em algum lugar. Um, dois, três.